A multifuncional sem fios Epson EcoTank L4150 com o sistema original tanque de tinta é a melhor opção para todas as tarefas da sua família. Com o sistema tanque de tinta frontal para fácil monitoramento e alta capacidade e tinta suficiente para imprimir com economia durante um longo período, EcoTank é a marca número 1 em impressão sem cartuchos. Com a cabeça de impressão de longa duração, Epson MicroPeso, garantia de um ano em todo o território nacional. Imprima sem fios a partir do seu smartphone ou tablet via Epson iPrint, com Wi-Fi Direct ou remotamente com Epson E-mail Print. Com design compacto e painel de operação fácil de usar, imprima o que quiser até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas em cores com alta resolução. Isso equivale a 35 kits de cartuchos e a uma economia de até 90% em tinta. Com o novo sistema EcoFit, encaixe as garrafas e abasteça de forma automática, simples, sem sujeira e sem desperdício. Digitalize, copie e imprima com resultados com alta qualidade. Imprima até tamanho carta ou A4 sem bordas. Capacidade para 100 folhas, significa que pode imprimir pilhas de papel sem interrupções. Documentos e fotografias com cores vivas e texto nítido, com a tinta preta pigmentada. Atenda a todas as necessidades de sua família e junte-se aos 25 milhões que nos preferem. Com a multifuncional sem fios, Epson EcoTank L4150, com sistema original tanque de tinta. Epson Exceed Your Vision Epson Exceeds Epson Exceeds Epson Exceeds